A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão triste aquele filme Um final que eu nunca sonhei Mulher Linda mulher Sobre o teu corpo Refusa o meu Sobre tuas mãos Deslizam os dedos meus Mulher Linda mulher Tão triste a noite sem você Você me faz sonhar E te querer Lindos olhos Olhos que tocam os meus E os lábios Sobre os meus Mulher Mulher Tuas mãos Tão triste a noite sem você Tão triste a noite sem você Tão triste a noite sem você